Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower! Gente, é o seguinte, vou falar pra vocês que cortei o cabelo, ó, mas não mudou nada, né? Eu ia falar o seguinte, que eu ia sentir que o meu cabelo ia tá feio uns dois, três dias, mas todo dia eu já reclamo, né? Todo dia fala que eu tô feio, então... No vídeo de hoje de Minecraft Overpower, nós temos algumas coisas legais pra fazer. Bom, no meu tempo em off eu vim comendo sempre maçã dourada, cenoura dourada, ou só ficando online no servidor, que eu percebi que minha radiação está mudando, está diminuindo na realidade. Então isso é bom, porque a gente não vai ter que mais se preocupar com radiação por um tempo, e agora a gente pode começar com a evolução. Bom, no vídeo de hoje eu vou ser bem específico pra vocês, a gente vai dar início à primeira coisa que vai nos levar ao mod do Avaritia. Basicamente, hoje a gente vai começar a duplicar minérios, pra depois conseguir evoluir mais ainda, e daí daqui um bom tempinho chegar na Avaritia que vai dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho muito de trabalho. Aliás, se você quiser me ajudar ou ajudar o canal de alguma forma, mano, deixa o gostei no vídeo, é muito importante pra mim. Não sei se a gente consegue, mas eu gostaria muito de chegar na marca de 10 mil gosteis, eu ia ficar bem feliz. Então, mano, se quiser deixar o gostei, vai me ajudar, tamo junto. E aproveita, se você é novo, dá uma chance pro canal, se inscreve, clica aqui embaixo pra se inscrever. Se você se arrepender, depois pode se inscrever, beleza? Bem de boa, de graça. Enfim, muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, eu sou extremamente grato. Eu queria falar que eu tô ficando um pouquinho offline dessa gravação, não tô tendo tanta live gravação ultimamente. Por causa que o modpack tem muitos problemas, a gente tava tentando resolver todos os problemas do modpack. A gente até contratou umas pessoas que trabalham com modpack lá, pra elas tentarem descobrir o que tava acontecendo, tentar resolver os problemas sem ter que, tipo, mudar muita coisa. E eu acho que estamos chegando a algum lugar, então finalmente posso gravar de novo sem ficar cheio de lag. Então vamos torcer pra que dê tudo certo e que eu grave muito vídeo. Aproveitando, também queria falar que eu tô pensando em gravar alguns vídeos diferentes. Exemplo, jogando Minecraft como um Enderman, ou tipo, conheça as novas 50 espadas do Minecraft. Foi só dois exemplos de vídeos que eu vi no canal do JazzGhost que eu achei muito legal. Mas são vídeos que eu achei interessantes, então eu gostaria de trazer no canal. Então comentem aqui o que vocês acham, tipo, pode ser bem sincero com os comentários. Se você iria assistir ou não, ou o que você quer ver ou não. Por causa que significa muito pra mim, só assim eu vou saber se eu devo trazer isso pro canal ou não, beleza? Coisas à parte, pra quem não tá ligado, no último episódio a gente conseguiu ferramentas de Spectre. E, gente, eu não havia testado as coisinhas de Spectre com vocês. Eu dei uma mini testadinha em off. Gente, a minha pá, ela tem magnético 61. Eu fiquei curioso sobre, então... O que será que isso faz? Legal! É um encantamento, então, que os itens vêm automaticamente pro meu inventário. Isso é bom. Isso é bom pra caramba. Infelizmente, na picareta a gente não vai ter isso aqui, né? Mas a gente tem outras coisas na picareta. Vamos achar algum lugar pra minerar que a gente pode até mostrar pra vocês. Ó, uma ravina. Vai ser perfeito. Bom, na picareta a gente tem insight 5, que eu não sei o que é, e eficiência 5. Então, ó que legal. Tipo, olha que rápido o minero. E do nada ele explode, o minero vai mais rápido. Tipo, é bem roubado isso aqui. Só que, pra ser sincero, eu não quero minerar não. Eu não tô nem com vontade de minerar, porque tem uma chance de eu minerar e pegar alguma coisa radioativa. Então, eu vou ficar todo cagado de novo, e eu não tô nem um pouco de ficar assim de novo. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai precisar agora, pra começar a evoluir o nosso sistema, vai ser duas coisas. A primeira, eu quero interligar todos os meus baús, nem que seja de forma simples. Só pra eu conseguir craftar os itens e me organizar melhor. Pra quem não tá ligado, eu vou fazer o sistema de baú ultra simples do Simple Storage. A pressão não vai ser nem o título do vídeo, nem nada do tipo. Eu não quero nem trabalhar com o sistema de baú na minha série. Ele é um sistema muito básico e eu quero ir pra um mais avançado. Eu quero sentir que o pai tá on, tá ligado? Às vezes não tá, mas eu quero sentir. Enfim, pra fazer ele, até que é fácil. Eu preciso de um Storage Network Master, que é um diamante, esse negocinho aqui. Então, vamos ver no que a gente vai precisar. A primeira coisa que a gente viu logo de cara, é que a gente precisa de pedra lisa. Eu não tenho pedra lisa, tenho? Eu tenho um Smooth Stone, que é pedra lisa lisa. E eu preciso de pedra lisa normal, né? Não vai ter aqui? É, não vai ter. A gente pode esquentar. Enquanto ela esquenta, eu também queria mostrar uma coisa. Que susto. Delete, você não acredita? O que? Eu tava gravando e explicando aqui. Tu me deu o maior susto do universo, mano. Eu tremi. Mano, foi... Eu explicando aqui que eu tô fazendo um negócio que nem lembro que mais... LG! Do nada. Que susto. Dá um aí pro vídeo, Delete. Dá um aí pro vídeo. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal aí, hein? Se inscreve no canal, quem se inscrever vai ganhar bala. Você paga, então, né? Oi, oi, oi. Minha voz escorregou no banho, velho. Me ajuda aqui rapidinho, mano. Sério? Pera aí. O que que eu faço, velho? O que que eu faço, mano? Onde que eu ligo? Eu tô aqui. Pode ficar tranquilo. Carma aí, Deletinho. Delete queria nada com nada. Não entendi também o que ele queria fazer. Só queria conversar. Deu atenção pro menino. Tô até em outro dia aqui. Por causa que começou a chover, não deu pra terminar de gravar, não. Mas seguinte. Já pegamos tudo aqui. A gente precisa fazer um sistema de baú. Só vou precisar de ferro. Eu não sei se eu tenho ferro em algum baú aqui, não. Deixa eu ver. Eu não tenho ferro, será? Ah, eu tenho ferro aqui. Beleza. Aliás, eu acabei matando um Kraken e eu ganhei esse item aqui. Esse daqui e esse daqui. Eu não sei o que que é, mas a gente explora. Deixa eu até guardar pra mexer neles depois. Enfim, deixa eu fazer os negocinho aqui do sistema de baú. Ah, verdade. Eu fui pegar madeira pra fazer uma crate também, né? A gente vai ter quatro baús aqui rapidão. Faz uma crate bonitinha. Coloca ela aqui. Agora vamos dar um arroba simples. Só pra fazer o sistema bonitinho, rapidinho. Do mais fácil mesmo. Faz uma slab aqui bonitona. Pega aqui esse cabinho aqui normal. Faz o cabinho do roxo. Vai custar um baú? Beleza. Faz um baú. Faz quatro baús. Nós estamos tentando. Faz cabinho aqui do roxo. Faz mais cabinho do normal ou tem? Tem cabinho do normal, ó. Tá, essa crafting table eu deixei mesmo que eu não vou precisar dela depois. Já que os cabos tá aqui, agora teoricamente eu quebro essa tocha. Coloco aqui. Tem que fazer um desse. E diamante. Eu tenho diamante? Não, lógico que eu tenho, né? O pai tá um. Faltou o quê? Mais um desse aqui. Tá bom, beleza. Faz aqui. Beleza, foi. Que bloco é esse aqui? Quartzo. Eu acho que eu tenho um quartzo. Gente, eu vou ter que ir no Nether pegar quartzo. Calma aí que deu ruim. Bom, eu acho que não tem o porquê eu fazer um portal do Nether agora, já que eu não vou usar muito Nether nesse momento. Vamos fazer Gato Net lá no portal do Deletim, que eu acho que ele tem. Gente, a Pu tem portal. Vamos usar o portal da Pu então. O problema é que se tiver qualquer mob no Nether eu vou morrer. Eu tô muito fraco. Caraca, esse minério aqui é bom, né mano? Ó, ó, ó. Caraca, esse aqui é de bom. Esse aqui eu gosto. Quantos que eu peguei? Oito. Dá pra fazer quantos blocos? Tá bom já, tá bom já. Vamos pra casa. Beleza, temos os bloquinhos de quartzo agora. Tu, tu. Beleza, fizemos o Storage Network Master. Vamos colocar ele aqui. Agora tem que fazer o Storage Equest Table. Precisa de uma Crafting Table. Clica aqui e teoricamente... Ele tá pegando tudo, todos os baús. Boa. Tá pegando agora todos os nossos itens. Tá nesse sisteminha de baú que bonito. Então deixa eu guardar tudo aqui que eu não vou usar agora. E gente, esse sistema aqui é só pra ajudar um pouquinho hoje. Porque eu definitivamente não quero usar Simple Storage. Quero um sistema mais avançado, mais bom. Pronto, coloquei tudo aqui no sisteminha. Vai ficar mais fácil achar nossos itens. Agora o que eu quero fazer é o seguinte. Bom, temos aqui esse Epic Shader sei lá o que. E esse Genlet Parcel. Eu acredito que nesse Genlet, se eu clicar com o direito, vai me dar um item. E nesse Epic talvez. Então, vamos testar. Tum. Caraca, vocês não acreditam, gente. Veio um montão de itens que eu não tô com vontade de descobrir o que que é. Nossa, isso é bom, hein. E nesse daqui, vamos ver o que vai vir. Shader N7. Nível. Épico. Pode ser aplicado em... Chemical Tower, Hail Gun, Mind Cart, Balloon, Mind Drill, Banner, Revolver e Plated Shield. Da hora. Também não vou usar. Gente, se vocês quiserem comentar aqui no vídeo porque serve esses itens. Dependendo, eu posso usar. Mas, por enquanto, não sei porque que é. Então, não tem porquê, né. Enfim. Continuando aqui para o nosso objetivo do vídeo. Como eu falei, vamos começar a mexer com o mod que vai nos levar até o Avaritia, mano. É um passo de cada vez. E esse vai ser o primeiro mod de tudo. A gente vai fazer um Pulverizer do Thermal, gente. É uma máquina muito boa. Muito legal. Dá para fazer ela? Uh, tem algumas coisas já. Fazer aqui uma Team Gear. Fazer aqui um Machine Frame. Fazer um Ellison e sei lá o que. Mais uma Copper Gear. E com isso, a gente tem o nosso Pulverizer básico do Thermal Expansion. É um mod muito bom, gente. Beleza, gente. Seguinte, passou um tempinho aqui. Deu uma organizada em como eu vou fazer as coisas. Preparei a construção. Já já eu venho fazer ela aqui. Mas antes, eu descobri que tem mais uma máquina que eu vou precisar, gente. Deixa eu fazer aqui para vocês. Eu vou precisar de uma Redstone Furnace. O que eu já tenho tanto? Eu tenho os três itens aqui de cima, né? Beleza. Vai faltar um Machine Frame. Vai faltar, ó. Vai faltar vidro e vai faltar um Team Gear. O Team Gear eu consigo fazer. Agora eu vou precisar de sand. Beleza. Enquanto ela vai esquentando, vai sendo feito os vidros. Daí eu vou fazendo os outros itens que faltam. Eita, eu preciso de ouro. Eu tenho ouro? Tá. Vou precisar de ouro. O que mais? E Copper. Beleza. Vou dar uma minerada, então. Vamos pegar esses itens aqui e daí a gente volta. Enquanto isso, eu vou deixar as areias esquentando aqui. Seguinte, gente. Passou um tempo aqui. Fiz mais máquinas. Eu fiz dois Magnetic Dynamo. Que para fazer eles é bem simples. É Invar. Edsonina Transmission Coil. Aron Wingot. E Invar. Fiz dois deles. Fiz item Duckt, que é bem baratinho. É Lead Team. E fiz uma Redstone Furnace. Mas ela eu acho que eu mostrei para vocês. Bom, com isso tudo aqui. O nosso tema de duplicação de minérios vai estar pronto. Eu estou planejando, gente. Fazer uma decoração aqui na caverna. E aqui dentro eu fazer a sala de duplicação de minérios. E daí a gente começa a dar forma para a nossa montanha. Porque eu queria deixar ela mais bonita. Eu acho que seria uma coisa bem legal. Então é o seguinte, ó. Vou fazer aqui a decoração. Vou ver se eu coloco para gravar aqui. Daí eu mostro para vocês o resultado final daqui a pouco. Então, editor. Vamos de Time Lapse aí. Gente, meio que eu estou quase terminando tudo. Só vim aqui no Nether para pegar umas lavitas. Para poder abastecer o nosso Magmatic Dynamo. E olha o que eu achei, gente. Eu achei uma Dante do Spectre. Eu quero dar uma olhada nela aqui. Mas antes eu queria fazer uma coisa, ó. Quero ver se se quebra a lava mantém. Ó, ele não mantém a lava. Mas ele mantém a energia gerada. Então acho que é uma boa levar. Vou deixar, tipo, eles encher de energia aqui, gente. E depois eu quebro e levo dois balde de lava para casa. E depois eu vou reabastecendo. Para quem não está ligado, essa aqui é a nossa geração de energia, tá? Enfim, eu acho que eu não estou com armadura. É, então eu não tenho como vencer essa Dante do Spectre. Porém, eu tenho como, sabe o que, gente? Eu tenho como quebrar as paredes e dar uma olhada, né? Olha o spawner. Vamos quebrar o spawner, gente. Quase caí ali. Quase caí ali. Sai, 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 sai. Eu não tenho um Creeper colorido. Sem Creeper colorido. Beleza, vamos dar uns 10 segundinho aqui. Daí, esperar esses mobis spawnados, a gente vai lá, gente. Gente, vou pegar aqui meus gerador rapidão, porque tá cheio de mob ali. Eu acho que foi uma ideia muito burra quebrar ali. Eu vou pegar meus e vou embora. Caraca, levei do nada. Vai, mata, mata eles. Beleza, beleza. Tamo em casa, tamo seguro. Vamos deixar que ela deu para outro dia. Tô de boa de nela, sabe? Nem preciso dos itens. Tá bom. Gente, agora é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a minha ideia para a máquina. Eu acho que vocês vão curtir. Bom, eu acho que não deu para ver muito bem ainda, porque tava com replay mod. Mas esse foi o resultado da nossa caverninha básica só para começar a mexer com os mods. Ó, bem simplinha mesmo. Ainda tem algumas coisas para decorar. Só que o mod de construir automaticamente ele dá umas bugadas. Ele não dá para fazer tudo. Mas esse daqui é bem basicão mesmo. Bem simplinho. Tá bom. E o meu plano é deixar o pulverizer básico aqui. A fornalha de redstone aqui. E aqui colocar um baú com resultado. Vou ter que passar os cabinhos aqui por tudo. Então vai ser um pouquinho chato. Então vou fazer daqui a pouco eu volto. Gente, seguinte. Terminei aqui. Foi tanto tempo que eu literalmente não tenho mais nem o que comer. O meu boneco tá com fome. Na real, eu tenho uma batata aqui. Eu vou comer ela agora. E para quem não tá ligado, eu terminei de arrumar a nossa caverna. Esse aqui foi o resultado da nossa caverna com duplicação de minérios. Ó, que da hora, mano. Eu gostei muito, na moral. Deixa eu mostrar para vocês como tá funcionando, ó. Aqui eu venho e boto um packzão de ferro bonito. Aqui vai tá passando energia de boassa, né? Vai passar energia para cá. Vai esquentar o ferrinho. Daí um ferro vai virar dois pozinhos. Que vai passar aqui tudo por trás até chegar aqui. Que ó, aqui é a bombinha de energia. E aqui é a maquininha. Vai virar dois pozinhos de ferro. Ó, esses dois pozinhos de ferro bonito. Eles vão esquentar. Vão passar aqui por baixo. E vão chegar no nosso baú. Tcharam! Gente, esse foi o vídeo. Deu muito trabalho. Foi muita coisa para fazer. Eu ainda não tenho certeza disso. Mas eu acredito que tudo que eu vou fazer nessa série. Eu quero ver se eu faço uma construção junto. Só para não ficar um amontoado feio de máquina. Aqui não tá nem perto de como eu quero deixar. Eu quero mudar muita coisa. Até porque eu não sou bom em construção. Eu tenho que treinar muito. Mas eu acho que se nessa série eu me comprometer a fazer uma construção legal para tudo que eu for fazer. No final eu vou tá bom, né? Enfim, essa foi a primeira e única máquina básica que nós fez. Agora nós vamos começar a meter o louco. Porque tem muita coisa para fazer e coisa difícil. Então nós vamos ter que jogar sério esse bagulho. Então gente, quem gostou do vídeo deixa o gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Se quiser me ajudar, vira membro. É só desconto. Se não quiser, não precisa também. Enfim, tamo junto. Vejo vocês amanhã. Espero ainda no vídeo. Quem gostou deixa o like. Falou e oba!